O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão da rede social X, ex-antigo Twitter, aqui no Brasil. Essa decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça e indique um representante legal no Brasil. Elon Musk já havia fechado o escritório do X no Brasil no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa aqui no Brasil. As multas aplicadas ao X, por desobedecer ordens judiciais, somam 18 milhões de reais. Os ministros julgam a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o uso da plataforma. A suspensão foi garantida pelo voto dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, formando maioria. Já Carmen Lúcia e Luiz Fux ainda devem votar. Os ministros ainda concordaram com Moraes sobre a aplicação da multa de 50 mil reais para usuários que acessarem a rede social através do VPN, um dispositivo para acessar portais de forma alternativa. Muito bem. Bom, com relação à decisão, penso que não há nenhuma surpresa. O Supremo está mais ou menos fechado em torno de certas questões. Dá até para prever quais são as decisões. A questão é, quais serão as consequências deste ato, o Brasil sem o Twitter? Eu quero ouvir Diogo da Luz. Capês, primeiro, essa medida de querer multar as pessoas em 50 mil reais e se usarem, para mim não faz nenhum sentido. Além de ser inútil, ela não é efetiva, até onde eu posso entender. Inútil porque pouquíssimas pessoas dentro desses 22 milhões de usuários iriam, de fato, buscar, baixar um VPN para fazer o acesso ao Twitter e muito menos gente estaria falando. Menos gente falando, menos efeito da rede. Eu acredito que nem 1%, 2% fariam isso. Segundo lugar, que nós sabemos muito bem que qualquer lei que seja publicada no Diário Oficial, nós somos obrigados a cumprir e não temos como negar desconhecimento dela. Mas nenhum brasileiro é obrigado a ficar lendo todos os processos judiciais. E uma decisão judicial não é pública no sentido de dar visibilidade a todos. Pode sair na imprensa, pode ser comentado, mas isso não quer dizer que faça as pessoas serem obrigadas. Pessoas que não são parte do processo. Portanto, se você usar uma VPN hoje e, eventualmente, acessar o X, ninguém vai... Primeiro, não vai nem descobrir, na verdade, se você fez isso ou não, porque o VPN tem uma série de bloqueios que não se sabe aonde a pessoa está navegando ou não. E, segundo, que você não é responsável por ajudar a policiar esse banimento do X no Brasil. Meu querido Guilherme Mendes. Guilherme, eu lembro quando eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, tive Teoria Geral do Processo com Antônio Carlos Sintra, aquele famoso livro da Ada Pelegrini-Grinover, do Sintra. E tinha um terceiro também, Pelegrini-Grinover, Sintra, e tinha um terceiro que daqui a pouco eu vou lembrar. É uma coisa dos chamados limites subjetivos da coisa julgada, em que as decisões judiciais alcançam aqueles que são parte no processo. E como é que fica essa questão da teoria geral do processo? Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, você de casa, audiência, que tanto nos honra. Capê, você está dizendo em relação aos usuários, né? É, só lembrando que, eu lembrei agora, o professor Cândido Rangel Dinamarco. Dinamarco, Sintra e Grinover, o livro-base, Teoria Geral do Processo, que no momento que o Supremo ameaça multar os usuários, eles não integraram o processo, não receberam nenhuma ordem judicial, não foram intimados, de maneira que a decisão está indo extra-altos, alcançando aqueles que não integram como parte. Então, eu só estou pedindo a sua opinião, porque acho que isso aí gera um pouco de insegurança jurídica, saindo um pouco do direito positivo. Capês, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse é um dos pontos que foi criticado por alguns juristas. No mais, todo o mérito da decisão foi aplaudido pela comunidade jurídica, até porque o Elon Musk não deixa outra alternativa ao Supremo Tribunal Federal, a não ser a suspensão da rede. Óbvio que essa é uma medida extrema, ninguém queria isso, causa prejuízos enormes para a própria empresa, sem dúvida, e sobretudo também para os seus usuários. Agora, na medida em que o Dordoex caminha por uma trilha de desrespeito às decisões judiciais, ele não está ferindo e nem num confronto contra o ministro Alexandre de Moraes, ele está contra o Brasil, contra a população brasileira, contra a nossa sociedade. Decisões judiciais que a gente concorda, que a gente discorde, que a gente se sinta injustiçado, elas acontecem todos os dias, em todos os fóruns desse país. Normalmente, a parte derrotada se sente injustiçada, chega a alegar suspeição, chega a alegar algum tipo de envolvimento dos juízes, muito parecido com o que o Elon Musk vem fazendo agora no caso do Twitter, do Twitter, agora ex. Mas, descumprir a ordem judicial não é o caminho adotado, não é o caminho civilizado. Nós tivemos casos aqui recentes, vale citar o próprio presidente Lula, que passou quase dois anos preso numa decisão de um processo que depois foi todo anulado, e em nenhum momento ele pensou em não cumprir a ordem de prisão, não cumprir a ordem judicial, fugir, se ausentar do país. Ele, seguindo os ritos da lei, recorreu e os seus recursos foram acolhidos. Só que o tempo de vida que ele passou na prisão, esse não volta. Muito diferente dos prejuízos causados ao ex. De modo que, como você bem colocou, talvez o ministro Alexandre de Moraes, nessa sanha de defender a nossa soberania, tenha cometido, sim, alguns excessos. Mas nada comparado ao mal que o Musk vem cometendo contra o povo brasileiro. Lembrando que em outros países, também do BRICS... Mas Guilherme, posso dar um rápido a parte? Claro, claro. É, Lomansky não é parte nesse processo. Ele não tem nada a ver com o assunto. Ele não é citado no processo como parte diretamente. Não é diretor, não é presidente do X. Não tem... Ele não tem nenhuma participação aqui no Brasil. Ele é apenas um palpiteiro no processo. Então, dizer... É um palpiteiro que manda na empresa, né? Mas como manda na empresa? Tem um presidente. Quem responde pela empresa é o presidente. Concordo. E não o maior acionista. Então, mas ele pessoalmente também não foi condenado a nada. Ele não deixa alternativa, não. Ele não cria nem deixa alternativa, não é papel dele. Ele não é parte no processo. Então, mas ele se coloca como parte nessa briga quando ele faz postagens tirando sarro do ministro da Suprema Corte. Esse é outro processo. Se ele não tem envolvimento... É outra história. Aí, Diogo, você está colocando uma questão meramente formal. Ele pode ter nomeado... Mas o processo sem formalidade... Mas foi em seguida a formalidade. Quem está sendo punido é o ex. Ele não é parte, nós já disseram. Mas qual foi a punição contra o Alomance? Porque eu não estou entendendo a sua colocação. Você disse que ele não deixa alternativa. Ele não deixa alternativa. Ele não deixa nem deixa de deixar porque ele não é parte. Mas ele pessoalmente se coloca como alguém que não vai cumprir porque na visão dele o ministro Alexandre de Moura é um ditador. Então, se eu me colocar como parte num processo seu, eventualmente, eu passo a ter parte? Se eu dizer, ah, eu também tenho a ver, eu não sei o quê. Não, não é assim. Ele passa a ter muito peso. Até porque ele só faz isso porque no Brasil ele tem parte da população que apoia esse tipo de medida. Na Índia e na Turquia, o ex, quando citado, suspendeu contas, tirou o pernudo. Não, Guilherme, eu acho que o Diogo está falando... O Diogo, normalmente, está correto, mas ele é o dono da empresa. Mas hoje na Índia e na Turquia, o ex funciona. Claro, mas se ele nomear um representante aqui, o ex volta no dia seguinte. Não, isso é outra história. Agora, o problema é, ele não quer se atendir, ele não quer criar... Não é ele que queria. Que seja, que seja, então, o CEO do ex, que eu não sei nem quem é, mas que com certeza é o empregadinho dele. Se esse cara não quiser cumprir a legislação brasileira, ele vai ter a empresa dele suspensa, não há problema nenhum. E talvez responda até criminalmente pelas decisões que vier a tomar. Então, olha, o Elon Musk, nesse caso, não tem nada a ver. Ele só é o dono da empresa, ele nomeia o CEO, ele nomeia o conselho, mas de fora isso, ele não tem responsabilidade nenhuma. Agora, João Bellucci, os usuários que porventura venham a tentar usar dessa plataforma, eles não foram condenados, não foram processados, não tiveram oportunidade de se defender e defender o seu direito de usar uma rede por algum meio, independentemente de ela estar suspensa ou não estar suspensa. Existe algum meio tecnológico para que eles possam acessar? Eles deveriam, até que recebesse uma ordem pessoal e judicial, deveriam ter esse... Porque, afinal de contas, ninguém pode ser privado dos seus bens e a multa priva de parte dos seus bens, sem o devido processo legal. É o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Como fica essa questão? E a questão também do Twitter? Se essas redes sociais começarem a ser banidas, o Brasil pode dar um passo atrás no sentido do avanço tecnológico dos meios de comunicação e expressão do pensamento? Boa tarde, Capês, os amigos e colegas e toda a audiência. Eu acho que o Brasil já deu um passo, já se alinhou às grandes ditaduras do mundo que proíbem o debate público. O debate público sempre ocorreu no Twitter, no X, ele sempre acontece lá e depois ele deságua nas outras redes. Todo mundo de relevância política, econômica, sociológica, enfim, está lá no Twitter expondo as suas opiniões e sujeito ao debate, porque é uma rede que prioriza o debate. Você recebe no seu feed coisas que não necessariamente você segue, mas os temas que estão rolando, temas quentes. Até por isso que o Instagram e outras redes copiaram o Twitter nesse sentido de não aparecer no seu feed só quem você segue. Agora, é importante dizer que esse caso não tem relação nenhuma com o caso do Lula. O Lula foi condenado em três instâncias, teve o devido processo legal e toda aquela turma de juristas anti-Lava Jato agora silenciam. Eu acho que eles tiraram férias coletivas, os juristas anti-Lava Jato, porque agora nós temos o devido processo legal sendo atropelado e eles todos em silêncio. Veja, o X foi intimado, uma das vias da intimação foi no próprio X. O Elon Musk escreveu uma coisa lá, colou a intimação, você está intimado a nomear representante legal. Esse recorte que é feito do representante legal é o recorte de um pequeno pedaço do que aconteceu. O que o Elon Musk está alegando é que não foi respeitado o devido processo legal nem a legislação brasileira. É isso que ele está alegando. Foi lá e recebeu ordem, derrube tantos perfis porque atacou a corte. Coisas genéricas. Mas o que é atacar a corte é criticar um ministro? Isso não é atacar a corte. Não existe atacar a corte é jogar uma bomba na corte. Ninguém fez isso. O que ele está expondo é isso. Ele falou, ó, recebeu ameaças de prisão dos meus funcionários. Ele fechou a empresa. E falar que não tem representante legal, várias plataformas operam no Brasil sem representante legal. Se for o caso, cadê o representante legal do jogo do tigrinho? Cadê o representante legal das bets? Tem um monte de bets que não tem representante legal. As bets operavam aqui antes da legislação aprovando as bets. E elas estavam operando aqui. Ninguém falou, ó, não tem representante legal. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da Niu, desenvolvedor back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de 10 mil reais. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora. N. Publicação no devido processo legal. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Devia estar lá na primeira instância. Derruba o perfil inteiro e a pessoa não tem a fala futura. Você proíbe a fala futura. Ou seja, é uma censura pior do que do regime militar. Meu querido... Doutora Raquel Grenatti. Boa tarde, grande mestre, professor Fernando Capês, meus amigos de bancada. Esse episódio, mais um episódio, que nos coloca em patamares de equivalência a alguns países. Porque quem acredita que somente o país, o nosso país, está sendo proibido a veiculação através do nosso ex-antigo Twitter. Não, tem alguns países que eu vou colocar aqui que também são proibidos. E aí uma equivalência também em véspera de eleições, em disputas políticas, ou países que têm realmente cerceado, completa... Cerceado a sua liberdade de expressão e de acesso a informações estrangeiras, e países que sofreram golpe de Estado. Quais são eles? China, Coreia do Norte, Irã, Mianmar, Paquistão, Rússia, Turcomenistão, o último país foi agora a Venezuela, e vem o Brasil. Acredito que o Brasil, ele deveria se inspirar nesses países em outros sentidos também, já que esses países estão sendo inspirações para a tomada de decisões. São países que têm a régua altíssima na punição de criminosos. Então, o que eu vejo são escolhas seletivas em países rigorosos, que aplicam a ditadura, porém, somente do lado da população. O rigor do crime, o rigor da lei, eu não vejo andar no mesmo sentido em que esses países ditadores, violadores de direitos humanos, quando falamos em bandidos e criminosos.